Direto da embaixada, burro diplomata Eu tava lembrando da gente lá no seu carro A chuva caindo e os vidros tudo embaçado Queima esquentando no frio do ar condicionado A gente virado alto expulso vários tragos Tô gamado nessa onda de você me provocar Se prepara, é a hora que você vem me beijar Bebe o que você quer de mim? Cineiro fica mais facinho Cola na casa, sente um arco afe Rostorzinho, bebe o que você quer de mim? Às vezes é mais barbiquilim Tão os campos nus, eu não sou tu Bebe o que você quer de mim? Cineiro fica mais facinho Cola na casa, sente um arco afe Rostorzinho, bebe o que você quer de mim? Às vezes é mais barbiquilim Tão os campos nus, eu não sou tu O que você quer, o que você quer, o que você quer de mim? Cola na casa, sente um arco afe Rostorzinho, bebe o que você quer de mim? Às vezes é mais barbiquilim Doido diplomata Direto da embaixada Eu tava lembrando da gente lá no seu carro A chuva caindo e o vidro tudo embaçado Queima esquentando no frio do ar condicionado Agente virado alto, expulso vários tragos Tô agamado nessa onda de você me provocar Se prepara, é a hora que você vem me beijar Bebe o que você quer de mim? Cineiro fica mais facinho Cola na casa, sente um arco afe Rostorzinho, bebe o que você quer de mim? Às vezes é mais barbiquilim Tão os campos nus, eu não sou tu O que você quer de mim? Cineiro fica mais facinho Cola na casa, sente um arco afe Rostorzinho, bebe o que você quer de mim? Às vezes é mais barbiquilim Tão os campos nus, eu não sou tu O que você quer de mim? Cola na casa, sente um arco afe Rostorzinho, bebe o que você quer de mim? Às vezes é mais barbiquilim Tão os campos nus, eu não sou tu Tão os campos as peites Jumbia Tão os campos, então você quer de mim? Obrigado.